Mesmo com a pandemia, o programa vem avaliando alguns carros. Veja o novo Nissan Kicks. O Nissan Kicks é um modelo que agrada o consumidor brasileiro desde o seu lançamento em 2016, quando chegou em meio à Olimpíada no país. E como esse segmento é um dos mais movimentados do mercado brasileiro, a montadora resolveu melhorar ainda mais o modelo, lançando o novo Nissan Kicks com muito mais tecnologia e itens de segurança e conforto. O novo Nissan Kicks foi lançado no início deste ano e os números mostram que a montadora acertou nas mudanças. No primeiro mês completo de comercialização no país, o novo crossover ficou com cerca de 10% de participação de mercado, superando as expectativas da empresa. Em muitas cidades, o desempenho foi ainda mais forte. O novo Kicks superou o patamar dos 10%, por exemplo, aqui em Salvador, e também no Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Fortaleza, Campinas, Natal, São José dos Campos e São Luís. E na região que engloba as cidades do litoral de São Paulo, o modelo chegou a 25% de participação de mercado, mantendo o amplo espaço interno do modelo anterior. O modelo recebeu mudanças no exterior e na cabine. O novo Nissan Kicks também traz novidades tecnológicas, como o sistema multimídia com tela de 8 polegadas e um item, único no segmento, o sistema de som Premium Bowls, que inclui dois autossalantes no apoio de cabeça do motorista. O modelo conta também com o novo sistema multimídia Nissan Connect, com tela de 8 polegadas, sensível ao toque e com comandos extremamente intuitivos. Já o painel de instrumentos multifuncional é de 7 polegadas, tem mostradores configuráveis e oferece 12 funcionalidades que auxiliam com informações sobre equipamentos de segurança. Destaque também para as tecnologias inteligentes do veículo, como segurança passiva e ativa, que oferecem muito conforto e tecnologia e que estão presentes em modelos da gama mais alta da linha da marca e também no 100% elétrico Nissan Leaf. Para ajudar o motorista no aumento da segurança no trânsito, o novo Nissan Kicks traz diversos itens importantes, como os alertas de tráfego cruzado, de mudanças de faixa e de ponto cego. Inéditos nesse segmento, o Nissan Kicks traz o acendimento inteligente dos faróis, com ajuste de altura e intensidade. Destaque também para itens como o controle dinâmico de chassi, o alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e o sistema inteligente de auxílio de partida em rampa. Um ponto bem positivo nesse novo modelo é a visão 360 graus inteligente com detector de movimento. Uma grande ajuda para o motorista ter uma visão completa ao seu redor. O Nissan Kicks também se destaca com o alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, recurso de segurança que normalmente é encontrado em veículos superiores. O novo Nissan Kicks vem ainda equipado de série D Freios de aversão de entrada com seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS com distribuição de força e sistema Isofix de cadeiras infantis. Com relação à motorização, o modelo está bem servido com propulsor de 1,6 litro e 16 válvulas produzindo 114 cavalos de potência a 5.600 rotações por minuto. O torque é de 15,5 kgfm a 4.000 rotações por minuto. O crossover tem quatro níveis de acabamento com dois tipos de câmbio, manual de cinco velocidades e CVT e nove opções de cores. Música